Fábrica de Monstros tá no ar! Mais uma receita hiperproteica pra você frangolino crescer e ficar grande e deixar de ser um inseto! Hoje aqui na Fábrica de Monstros vamos fazer um legítimo, um autêntico, original, aqui da fábrica, rocambole de frango. Vem, monstro! Ai! Vamos pegar um quilo de peito de frango processado, ou seja, um quilo de peito de frango já feito e depois triturado, quase que uma farinha de frango. A primeira instância precisaremos 300 a 400 gramas de ricota. Vão misturar com o frango toda essa ricota que também foi triturada no liquidificador, porque quando você, frangolino, entender esse processo aqui, você vai ficar doido. Você é uma coisa realmente que até eu fiquei de bobeira. Quando eu vi eu falei, não acredito que o nego teve essa ideia genial, entendeu? Não acredito, fiquei de cara mesmo. Então você pega com a mão e amassa legal. Se fez cocô antes, por favor, lava a mão, tá bom? Não vem com essa mão toda cagada. Você, menininha juvenil, se tava vendo o videoclipe do bonde da estronda, lava a mão também, menininha. Agora, pra dar a liga melhor, a gente vai jogar um ovo inteiro, sempre com a mão, tá? A comida sentir a energia do macho alfa. Vamos colocar agora um pouquinho de cenoura ralada. Exatamente, cenourinha ralada. Continuamos apertando aqui. Agora a gente acrescenta um pouquinho de alho triturado. Eu adoro alho, só pra quem gosta. Fica a gosto, tá? Eu botei bastante porque eu adoro. Agora... Toque especial, meio limãozinho. Salzinho a gosto. Léo, não como sal, não põe sal. Foda-se. Acabou, não tem mistério. O Léo põe sal na comida, o Léo não vai competir. O Léo quer ficar grande, entendeu? Quer comer comida boa, gostosa e grande, pra ficar grande. Agora, nessa nossa massa, vamos acrescentar um pouquinho só de aveia em flocos. Bom, tá pronta a massa. Pagulhinhos, você vai precisar disso aqui, ó. Filme de PVC. Prendeu o filme na mesa. Vamos pegar a massa. Vamos espalhar ela aqui em cima. O máximo que puder. Esticou a massa em cima do papel filme. Do filme. Esticou a massa no filme. Tá aqui, ó. Bonitinho, tá? Você precisa deixar ela um pouquinho mais fina ainda. Tá difícil de fazer isso com a mão. Mas eu já tive uma ideia. Porrada! Mesmo você já aqui, triturado, amassado, esmanganhado, espalhado o frango aqui, você ainda merece mais. E, ó. Amassar você todo aqui. Empurrar o frango. Espalhar o frango. Não pode perder a liga aqui, frangolino. Senão eu vou ter que ser obrigado a desmontar isso aqui tudo e te enfialha a porrada. Até você aprender que quem manda nesta porra sou eu. Vamos lá. Vamos começar o recheio. Oh! O recheio, monstro! Exatamente. Olha só isso. A massa do seu rocambole não tem farinha. A massa do seu rocambole é frango. Você tá entendendo? Você tá entendendo? A massa já é o frango, ou seja, totalmente anabólico, totalmente proteico. Agora a gente vai espalhar um pouquinho do requeijão. Vamos pegar um pouquinho de azeitona aqui. Vai espalhando as azeitoninhas. Aí você pensa, né? Porra, irado! A massa já é proteica. Maneiro! O recheio, por enquanto, um pouquinho de requeijão light e umas azeitonazinhas pra dar aquele gostinho mais salgadinho. Mas aí, eu falo pra você, proteína nunca é demais. Exatamente. Vamos botar um recheio de peito de peru defumado. Exatamente. Olha só. Que maravilha. Que ideia genial. Vamos dar uma pitadinha de orégano aqui no meio, só pra dar aquele gosto da má natureza. Bom, agora é o processo mais difícil. Eu achei que o processo mais complexo seria espalhar o frango. O processo mais difícil é rocambolear o rocambole. Porra, não sei nem como vou fazer isso aqui. Mas vamos lá. A gente vira. E tira o plástico. Virou. Aperta bem com a mão assim, ó, pra ele grudar de novo. Tirou o plástico. Olha aí que maravilha. Temperado, feito, rocamboleado. O rocambole ficou igual um tatu. Pronto. Vamos pré-aquecer o forno em 200 graus. Papel alumínio. Vamos aqui tampar o rocambole. Tampadinho. Vamos levar ao forno 30 minutos. É o tempo suficiente pra gente dar aquela dourada, aquecida e homogenizar. Ficar bem bonito. Bom, deu 30 minutos. Beleza. A gente vai. Tira o papel alumínio. Tirou o papel alumínio. Três a cinco minutinhos a mais no forno pra dar aquela dourada, né? Maneira. Vamos dar continuidade aqui. Aqui está nosso rocambole. Olha só. Frangolino, vem cá, frangolino. É, você mesmo. Olha o que aconteceu com o seu Joãozinho. Ele virou um rocambole. Não está entendendo, não está entendendo. Frango, viado. Vamos comer o rocambole de frango. Agora. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha só. Que delícia. Está vendo aqui, Blazer? Olha por dentro que maravilha que ficou. O gosto ficou maravilhoso. Que delícia. Vem, monstro. Vem comigo, monstro. Essa foi a Fábrica de Monstros com rocabó de frango. É nóis. Fiquem com Deus e até a próxima. Quem é o monstro que mais te ajuda? O monstro em que você pode confiar. Sou eu. Se inscreve no canal, acompanhe as novidades. Exatamente. Porque no fundo, no fundo, eu sei que você adorou essa receita. E quando o monstro te toca bem lá no fundo, eu tenho certeza que você não esquece. Vem, frangolino. Vem ficar monstro, porra.